Olá, meus amigos da TV Impacto e do Jornal Impacto, estamos de volta. Nosso convidado aqui para conversarmos sobre um assunto importantíssimo é o deputado Disseu Tecada. É isso? Ele está visitando Santarém, a região, e aceitou o nosso convite para nós falarmos sobre dois projetos de lei que ele tem tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. E ambos dizem respeito à redução, pelo menos é pretensão com esses dois projetos, reduzir o valor da sua conta de energia. Deputado, prazer em recebê-lo. Prazer é nosso, cumprimentar todos os amigos aí, telespectadores que acompanham TV Impacto, Jornal Impacto. Obrigado pela oportunidade, é uma honra poder estar aqui, retornando a Santarém, município que eu já tive a oportunidade de estar por diversas vezes ao longo do mandato. Inclusive, fui aluno da UFOP aqui, fiz um curso de gestão pública pela Unicamp, uma pós-graduação, sou graduado em Direito e fiz uma pós aqui na UFOP, então pude conviver um pouco mais, conhecer um pouco mais a realidade do município de Santarém. Então é com muita alegria que a gente retorna ao município e trazendo à tona aqui, informando a população santarena desse debate que está posto no Parlamento Estadual, através dessas nossas duas iniciativas legislativas, que são esses dois projetos que versam sobre a redução da conta de energia. E o que nós queremos é informar e ter o apoio de toda a população desse município. Deputado, quando se fala em redução de qualquer taxa ou imposto que o cidadão paga, há um interesse muito grande, porque o Brasil é o país que mais se paga impostos. E essa tentativa sua, com certeza, vai mexer com o desejo do cidadão paraense em conseguir essa vitória. Agora eu queria que o senhor falasse, são dois projetos. Me fale primeiro de um. Qual é realmente esse de 2015 que você tem? Qual é o objetivo dele? Onde é que ele está atacando no caso de aprovado? Então, esse primeiro projeto, ele tem a finalidade de reduzir o percentual da alíquota do ICMS e da conta de energia, que hoje no estado do Pará é da ordem de 25%. É um dos maiores percentuais de todo o Brasil. O que para nós é uma distorção, levando em consideração que o estado do Pará é um estado produtor e exportador de energia. Ou seja, nós temos aqui inúmeras hidrelétricas, que geram prejuízos sociais e ambientais, nós sabemos disso, mas que deixam uma contrapartida para o estado. O estado, elas repassam os recursos de royalties, sendo que 45% desses royalties são destinados ao governo do estado. E a Assembleia Legislativa do estado do Pará, na última legislatura, no seu final, aprovou uma lei que criou a taxa hídrica, que as hidrelétricas também são as principais pagadoras. Ou seja, não é coerente, ao meu ver, um estado que tem duas fontes de arrecadação próprias de um estado produtor de energia, cobrarem uma alíquota de ICMS acima do que é cobrado por estados que não produzem energia elétrica e que não têm essa receita. Então, a nossa proposta nesse projeto de lei é trazer essa alíquota de ICMS para 17%, que é o percentual cobrado na maioria dos estados da Federação Brasileira, e inclusive é o percentual sugerido pelo Supremo Tribunal Federal para bens e serviços essenciais, que é o caso da energia elétrica, que é um bem essencial. Então, o primeiro projeto tem esse objetivo claro, que é reduzir essa alíquota de 25% para 17%. Bem, e o teu segundo projeto, que trata, pelo que nós conversamos ainda há pouco, seria uma bitributação. Exatamente. Foi comprovado, inclusive, pelo próprio secretário de Fazenda do estado do Pará, que nós temos uma cobrança bitributada desse ICMS na conta de energia. O que é isso? Esse ICMS está incidindo não apenas sobre o consumo, ele está incidindo sobre o consumo, mas os demais impostos, que, no caso, o PIS e a COFIS, que são federais, a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, que é municipal, e também o fator mais recente que nós temos, que são as bandeiras tarifárias, que foi um elemento novo que surgiu a partir daquela conjuntura de escassez de chuva, que fez com que o Brasil tivesse que acionar as termoelétricas, que é uma fonte de energia mais cara. Então, o que foi calculado pela Comissão de Direito Tributário da OAB foi que, na verdade, esse ICMS de 25% está se transformando em 33%. Então, hoje, o consumidor paraense paga 33% só de imposto estadual na conta de energia elétrica. Se nós formos somar mais o PIS, a COFIS e a CIP e a bandeira tarifária, chega a 40% o bolo tributário de uma conta de energia. Então, você imagina um consumidor que paga uma conta de energia de R$ 1.000, ele está pagando R$ 400 de imposto, sendo que desses R$ 400, R$ 330 vão para o governo do Estado. Então, o nosso projeto tem como finalidade alterar o artigo 12 da lei do ICMS. A lei do ICMS é uma lei geral e o artigo 12 trata da energia elétrica. Então, nós estamos trabalhando a questão de dar um aditivo na redação para que esse ICMS incida apenas sobre o consumo, não podendo incidir sobre demais impostos ou taxas. Então, dessa forma, a gente acaba com essa bitributação. Então, nós acreditamos que, se esses projetos forem aprovados, nós podemos ter uma redução concreta em pelo menos 15% do que hoje a população do Pará está pagando. Agora, em relação à tramitação, como é que estão os dois projetos na Assembleia? Os dois projetos estão prontos para pauta. Já passaram pelas comissões. O primeiro projeto, que é o da redução da alíquota, ele tem um parecer contrário, porque o relator alega que isso vai gerar um prejuízo econômico para o governo do Estado, porque diminui a arrecadação do governo do Estado. Então, ele tem um parecer contrário, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista financeiro. E o segundo projeto tem um parecer favorável. Ambos estão prontos para serem votados, mas nós sabemos que, como se trata de uma redução de receita, e que o Estado não tem interesse de aprovar, eles dificilmente entrarão em votação. Por isso que a gente pede o apoio da população. Eu tenho um entendimento contrário do governo, porque eu acho que quando você reduz a carga tributária, você estimula a produção. Então, se você tem uma energia mais barata, você atrai o setor produtivo, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que, consequentemente, vai gerar mais impostos, mais pagamento de ICMS e de demais tributos. Então, eu vejo isso como um estímulo. Então, a gente precisa do apoio da população, do apoio da classe política, do apoio do setor produtivo. Acredito que são temas que precisam ser vistos como temas suprapartidários, de interesse da coletividade. Então, nós estamos dando aí uma divulgação em todas as regiões para que haja um apelo para que esses projetos sejam votados. Deputado, eu vou levantar uma questão aqui que é meio complicada, mas é real. Nós estamos no final do ano de 2017, e como o senhor me falou, é impossível, não só pela questão do governo ser contrário dos dois projetos, por interesse financeiro, no caso do Estado, mas também pelo caso do recesso, que já está bem próximo. E aí chegamos a 2018, que é um ano de eleições. Como é que o senhor vai trabalhar para separar? Dizer que os dois projetos não serão uma campanha para ganhar votos na lista da sua eleição? Eu acho que todo parlamentar precisa capitalizar aquilo que ele fez em benefício da população. naturalmente que um projeto apresentado em 2015 e um projeto apresentado em 2016 não podem ser vistos como projetos eleitores. Esse aí seria o discurso já, né? Exatamente. Então, a gente vem levantando esse debate já há um certo tempo. Por estarmos no final do ano e termos alguns projetos prioritários em votação, inclusive com o regime de urgência, que é um hábito do governo do Estado, infelizmente, não só desse governo mandar toda a matéria... Todo o Brasil é assim, né? Todo o Brasil é assim, final de ano. Os governadores sempre perfeitos. A gente entra na madrugada, debatendo, votando, e ainda tem a peça orçamentária, nós não podemos encerrar o calendário legislativo antes de votar a Loura. Se não, não tem recesso. Então, provavelmente, é lá para o dia 2021 que nós vamos encerrar os trabalhos, mas eu acredito que, para o início do ano, a gente consegue pautar esses projetos, dependendo da situação. Mas eu acho que a sua pergunta é pertinente. Eu acho que o debate é nessa linha. Eu fui eleito, basicamente, infelizmente, nós não temos ainda a compreensão da sociedade na sua totalidade dessa função, mas nós fomos eleitos para legislar e fiscalizar o Executivo. Então, eu, particularmente, vou fazer a minha campanha em cima daquilo que eu produzi enquanto parlamentar. E eu tenho muitos projetos importantes, alguns aprovados, faltando regulamentar pela parte do Governo do Estado, como o programa do FIES Pará, como a Lei do Primeiro Emprego, o projeto CNH Jovem. Então, são leis que vêm a mudar a realidade da população, e eu acho que a população precisa votar em bons legisladores. Tá certo. Então, vamos fazer uma campanha nessa linha. Tá certo. Bem, a gente agradece aqui a sua participação, os esclarecimentos, e vamos aguardar, né, agora que o senhor, de repente, consiga esse apoio e convencer o governo e os seus colegas parlamentares, que hoje são contrários, a ver que, realmente, o que está sendo cobrado prejudica o cidadão e que essa aprovação desses dois projetos trará benefícios para o contribuinte. Eu que agradeço a oportunidade, só aproveitando para divulgar também que nós aprovamos em 2015, isso já é uma realidade, um projeto de lei que dá isenção total de ICMS nas contas de energia de todos os templos religiosos de qualquer culto no Estado do Pará. Ou seja, toda a igreja, seja ela evangélica, católica, de qualquer religião, ela tem direito a procurar o escritório da Celpa e ter um desconto, no caso, de 33%, que é o ICMS hoje, né? Então, isso é um fomento ao trabalho... Para ficar bem claro, não são isentos de pagar a energia. É a isenção do ICMS na conta de luxo. Exatamente. Porque nós vivemos num Estado de dimensão continental e que eu, particularmente, que atuo muito na zona rural, em comunidades distantes, o poder público, às vezes, não chega. E a gente sabe que o trabalho que as igrejas fazem é um trabalho para além do trabalho religioso. Principalmente a ciência social, né? Um trabalho social, um trabalho com as comunidades. Então, é uma forma de fomentar. Já existe uma iniciativa e a gente dá essa isenção também para o terceiro setor, para sindicatos, cooperativas, associações, para fomentar também as organizações sociais que não deixam de fazer o papel que o Estado não consegue fazer lá na ponta, né? Então, esse tipo de benefício são benefícios importantes. A gente aproveita aqui para divulgar, mas quero novamente agradecer a oportunidade, parabenizar o impacto pelo trabalho que vem fazendo nessa modalidade de TV web que a gente sabe que tem aí uma grande audiência, inclusive proporciona que pessoas que estão fora do Estado, fora, inclusive, do país, possam acompanhar. E como estamos nos aproximando já aí do final do ano, do Natal, do Ano Novo, a gente aproveita aqui para deixar os nossos votos de Feliz Natal, de Próspero Ano Novo, que a gente possa ter um 2018 aí com mais solidariedade, com mais fraternidade, com menos desemprego, com mais oportunidade, que a classe política possa também amadurecer mais e caminhar no sentido de entender que os interesses da população precisam estar acima dos interesses partidários e de grupos políticos, né? Então, a gente trabalha nesse sentido, agradece a oportunidade e deseja aí um 2018 de muitas conquistas para o Jornal Impacto e para todos que nos acompanham. Ok. Deputado, muito obrigado aí, então, nós aproveitamos para esclarecer esses assuntos de interesse e aproveitando esse gancho dele, né, que no próximo ano, que é um ano de eleições, que não só o eleitor, mas principalmente a classe política faça de tudo um esforço para mudar essa imagem que nós temos hoje, que está muito desgastado. Deputado Dirceu Denkaten, muito obrigado pela sua participação e é isso, a TV Impacto sempre oferecendo a melhor informação. Obrigado.